Vocês não vão acreditar, mas o João Reis matou uma vaca uma vez no jogo de birosco. Jogando birosco, ele e o Pedroso. Rapaz, ele tava jogando birosco com o Silvalino, a ganha, é o João Reis. E tá ali, rapaz, no meio da rua ali, jogando aqui atrás na barca, né? Gostava muito de jogar na barca. E, rapaz, ele deu que o João Reis tava piadendo pro Silvalino. O Silvalino tava com os dois bostos da caça cheio. E o Silvalino era muito gozador e o João Reis já não tava gostando daquilo mais. E o Pedrozinho foi e chegou, rapaz. O Pedrozinho chegou e... Deixa brincar! O João Reis falou assim, não, nós tão jogando a ganha aqui, eu não tô perdendo, eu não vou parar. E você não vai entrar, não. Aí o Pedrozinho foi e falou assim, eu vou sapiar, então. Aí o João Reis falou com ele, você não... Não pensa nisso, não, Pedrozinho. Não pensa nisso, não, porque senão eu vou correr atrás de si. Ah, rapaz, o Pedrozinho foi e ficou, punha as duas mãos pra trás, o caçãozinho curto e a camisinha amarrada na cintura. É, na ocasião eu vestia o cação curto, hein. Aí, rapaz, o Pedrozinho ficou ali uns cinco e três, quando eles jogaram no ponto, aí o Silvalino parou em riba da risca, né? Né, do ponto. Aí o João Reis ficou macho demais da conta já, mas jogou tentando tirar dele pra morde, né? E jogou a premia na barca, tava com seis biroscas com a casada na barca. Rapaz, quando o João Reis virou as costas, o Pedrozinho foi, passou o pé na barca, passou o pé na barca e jogou as biroscas que tava ali longe com o pé e saiu correndo. Rapaz, ele saiu correndo. Quando ele saiu correndo, o João Reis, rapaz, com a esfera na mão, uma esferazinha maior que a birossa, nunca de quem? Rapaz, o João Reis jogou que tem com tanta força, mas com tanta força. E acaba, rapaz, que a esfera bateu numa pedra que tava de bestagem lá no chão e bateu na testa dessa vaca. O caboclo tava vindo tocando três vacas. Quando o bezerrinho não foi estrada fora, na rua, dentro da rua, passava com vaca tocada na rua e antes, né? Isso era muito comum. Rapaz, a esfera pegou a ignição e sentou na testa da vaca, a vaca só tremeu e caiu. O bezerrinho ficou berrando ali perto dela, que trouxe, e o Pedro já foi, menino, vendeu o azeite. Vendeu o azeite, saiu correndo, nem viu o que aconteceu com a vaca e não ficou. A sua vaca nem berrar, não berrou. Aí, depois, eu tenho contido esse cara de mal, muitos anos, esse negócio. Aí, eu conversando, depois, com o João Reis, ele foi falando assim, aquela esfera, ó, copado do bachá, era pra acertar o piedoso. Ele deu muita sorte que era pra acertar o piedoso, mas acertou a vaca. Aí, disse que o Pedrozinho foi falando assim, é, foi melhor ter acertado a vaca do que ter acertado o cavalo, porque, senão, o cavaleiro tinha caído, que tava tocando as vacas, tinha caído. Rapaz, eu não esqueço desse treino, no meio da rua, povoado umas três horas da tal, eles eram meninos, lá no Mantena, que isso aconteceu. O Pedrozinho lembra disso aí, ó. Mateu uma vaca, uma vaca bonita, rapaz, dava 12 litros de leite. A Bezerrinho ficou lá, Berrão, lá, eu fiquei com muita dor na ocasião, mas, é, coisa de menino, né, aconteceu, Leodóide.